Novo imunizante oferece proteção de 90% para casos mais graves em relação a dengue e uma nova vacina contra a dengue começou a ser aplicada na rede privada hospitais clínicas particulares do Brasil. Fabricada por um laboratório japonês, o imunizante é o segundo contra doença a receber registro no país, no Brasil. A vantagem é que ao contrário da primeira vacina, a dose poderá ser aplicada em pessoas que nunca foram infectadas pelo vírus. O ciclo vacinal com duas doses do imunizante vai custar R$ 700 a R$ 1.000 a dose, o ciclo da dose no Brasil. Confira a reportagem. Arthur hoje pode dizer que está com a saúde em dia, mas o mês passado não é de boas lembranças para ele. A dengue causou uma série de sintomas que o debilitaram e o fez perder 5 quilos. 15 dias de sintomas muito fortes, de ficar debilitado mesmo e mais 15 dias de recuperação porque eu perdi 5 quilos nesse processo, principalmente de massa muscular, por não estar me alimentando direito, não estar praticando atividade física e depois a recuperação é bem lenta. A doença também é um peso gigante para o Sistema Único de Saúde. O combate ao mosquito é reforçado anualmente pelas campanhas e ações do poder público. Faltava um aliado para diminuir a ocorrência de casos graves que lotam hospitais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou em março o registro de uma nova vacina que começa a chegar às clínicas particulares no Brasil em julho. O imunizante, criado por um laboratório japonês, é indicado para a prevenção da dengue causada por qualquer sonotipo do vírus em indivíduos dos 4 aos 60 anos de idade, tanto para quem já teve dengue quanto para quem não teve contato com o vírus. Não existe nenhuma vacina para doença nenhuma que proteja 100%. Então, com a vacina de dengue, essa nova vacina disponível, eu vou ter uma proteção em geral para os 4 tipos de vírus somados. Então, uma proteção contra qualquer quadro de dengue em torno de 80%. E uma proteção contra os casos graves de dengue em torno de 90%. Então, o grande ganho da vacina é não só proteger contra os quadros leves, mas, principalmente, oferecer essa proteção em torno de 90% para os casos graves de dengue que precisam de internação. Por enquanto, a vacina só estará disponível na rede privada e o valor para duas doses se aproxima dos mil reais. Em nota, o Ministério da Saúde se limitou a dizer que o Comitê de Incorporação de Novas Tecnologias para o SUS vai estudar a incorporação da vacina. Assim que estiver disponível, eu vou tomar essa vacina, sim. Esse mosquito, ele transmite, o Aedes, o nome do mosquito, ele vai transmitir dengue, mas vai transmitir chikungunya, vai transmitir zika, nós temos aí o problema da febre amarela. Então, não podemos permitir criadouros de mosquitos. Então, os cuidados continuam os mesmos e, mais ainda, eu diria que os cuidados precisam ser intensificados porque o número de casos de dengue no Brasil, de um ano para outro, tem subido em mais de 100%, 150%. Então, nós precisamos nos cuidar.